A Música O nosso braço é exceção, é sim Quem gostou faz barulho e põe põe a garganta É isso, é isso, é isso, vamos assim Que beleza, que beleza, que beleza, Império Cigano Acorde, partideiro sem igual Nascia então, um samba do seu jeito Em luz feito, canteia e mortal O compositor, sanguista perfeito Levada de trânsito, abanjo e pipique Poesia de um cacique, malandragem e audição Inspiração de ventre ancestral O dueto, uma patente, vem do fundo do quintal Na doembia, no subúrbio, na fiela O seu nome é uma bela madureira Tagor, dragor, salva o bacalô O brado que traz justiça faz a vida recompôr Tagor, dragor, salva o bacalô O brado que traz justiça faz a vida recompôr Deixa o fim da tristeza ainda há de chegar O show do artista vai continuar Morando nos sambas que você fez pra mim Imperiano, sim, no verso que aflora Tirar os sonhos da porta bandeira O amor de ouveu, melodia não mora Segue em teu canto, pratica inteira Tagor, tagor, é a lua de Aruanda A espada é de guerra e ocupe, se demanda Tagor, tagor, é a lua de Aruanda A espada é de guerra e ocupe, se demanda Cercado de axé, semeia o bem O povo a cantar, lalaiá, lalaiá, lalaiá Receba a gratidão, reizinho desse chão Aqui é o teu lugar Lalaiá, lalaiá, lalaiá Uma poção de fé O filho do verde esperança nos convos Salve pra coroa imperial A piaxé, a linda cruz Firma na palma da mão Tem a luz, já e a bobo Imperiano, serão, falange de jovem Não cheio de xambô Lá, lá, iê, pá, pá, pá A derrocar meu amor O reto de a vida do poema Enfim no morado a piaxé Firma na palma da mão Parte de a luz, já e a bobo Em ti, eu sei, eu falange de jovem Não cheio de xambô Lá, iê, pá, pá, pá A derrocar meu amor O reto de a vida do poema Enfim no morado a piaxé Acorde, patineiro, sem igual Mas se arretando O sol mata o seu jeito Eu não sei tanto a terra imortal O bobo acentou São bicha perfeito Levada de tampas e repique Por esse ativo casil Toma o sol mata a minha missão Inspiração de ventre a cisnão O dueto a patente Vem do fundo do quintal Na poemia, na poemia O seu corpo na bela O seu nome é favela Padureira Da boa, da boa A bateria O braço que traz a justiça faz a vida Revopor De acordo Salva a palma O braço que traz a justiça faz a vida Revopor Deixa Deixa O fim da tristeza ainda Chega O show do artista vai continuar 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 Comagos e sambas Que você fez pra mim E tem ano sim O braço que agora Tirando os sonhos Na porta a madeira O amor de um céu Serrinha, teu trato é pra vida quebra Degô, 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 é a voada ronda A espada é de guerra e o gul bem se devolta É a voada de arruanda A espada é de guerra e o gul bem se devolta Cê tá tudo de achar, semeia o bem O povo a cantar, lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá Receba gratidão, rei senhor desse chão Aqui eu tenho lugar, vai lá, vai lá Uma moção, é o fio, é o fio É o fio, é o fio, é o fio É o fio, é o fio, é o fio É o fio, é o fio, é o fio É o fio, é o fio, é o fio É o fio, é o fio, é o fio A minha fé, a minha fé Fima na mão, tem a luz, tem a luz, tem a bobô Que pega o serrano, falando de jovem, você te chamou Lá, eu riei, e pá, 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 adirou o cão, meu tambor O verso já deu o poema, enfim, morada do amor Fima na palma da mão, tem a luz, tem a bobô Império serrano, falando de jovem, você te chamou Lá, eu riei, pá, 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 adirou o cão, meu tambor O verso já deu o poema, enfim, morada do amor Fima na palma da mão, tem a luz, tem a luz, tem a bobô Império serrano, falando de jovem, você te chamou Se mete com a gente!